Quando deixei Mato Grosso Que faz a gente às vezes sofrer Mas ainda tenho esperança De meu Mato Grosso rever O coração parece uma pedra Na hora de nossa partida A gente com vontade chora Mas vê que é coisa perdida Sete saudade maltrata Porém sempre nesta esperança De um dia a gente voltar E sorrir como criança Parente amigo que lá ficaram Talvez um dia os abraçarei Porém se não acontecer Saibam que muito chorei Estou à espera deste momento Para de novo com vocês viver Peço a Deus que nos dê muita vida E tudo novamente vai acontecer Peço a Deus que nos dê muita vida E tudo novamente vai acontecer Peço a Deus que nos dê muita vida E tudo novamente vai acontecer Peço a Deus que nos dê muita vida E tudo novamente vai acontecer Peço a Deus que nos dê muita vida E tudo novamente vai acontecer Peço a Deus que nos dê muita vida E tudo novamente vai acontecer